Sete pessoas morreram em um grave acidente na BR-392 em Roque Gonzales, no noroeste do estado. Entre elas, cinco pessoas da mesma família. Até parece que estamos repetindo uma notícia da semana passada. Mas infelizmente, essa é uma outra tragédia, né Valença? Bom dia pra você. Bom dia, Daniela, também a todos. É uma outra tragédia familiar, envolvendo dessa vez um Vectra e um Gol. Os dois veículos acabaram batendo de frente no quilômetro 698, entre Roque Gonzales e Porto Xavier. Nenhum dos ocupantes dos veículos sobreviveu, Daniela. As mortes foram confirmadas pela Brigada Militar e também pela Polícia Rodoviária Federal. No Vectra morreram o motorista, Jardel Godóis, e a passageira, Marcia Dias. Os cinco ocupantes do Gol também não resistiram, todos da mesma família. O trânsito já foi liberado no trecho e a Polícia Civil investiga as causas da colisão. Lembrando, então, que na última quarta-feira, um acidente grave na BR-386, envolvendo um caminhão e três veículos, também deixou sete pessoas mortas, entre elas, cinco da mesma família. Como você disse, parece que realmente estamos repetindo a mesma notícia. Uma tristeza, Daniela.